Tanto do lado quanto do outro, o Réu e o Paissandu estão bem de zagueiros. Olha o Paissandu chegando de novo, bola aberta, Vinicius Leite pode arriscar daí, não abriu pro colasso. Tá pedindo na grande área o Nicolas, bola cruzada, Nicolas de cabeça, é gol! É gol! É gol! É gol! GOOOOOOOL! É do PAPÃO! É do PAPÃO! É do PAPÃO! Explode! A fiel me colou no banqueirão, eu dizia, puni...